Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Abertura de Mercado, um bom dia a todo mundo do Investir com Sim. Aqui são 8h32 da manhã, do dia 24 de 6 de 2024, vídeo da organização do canal na descrição, aqui embaixo, como sempre, tá aí o link para a lojinha do canal também ali, lembrando o portfólio e todas as operações feitas, abertas no canal, na aba Comunidade aqui no YouTube e no post lá do Instagram. Eu começo com o disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de sexta-feira positivo para o portfólio, um volume bem fraco, acontecimentos, a gente tem aí a playlist de análise do primeiro trimestre de 2024, atingindo ali 60 ativos analisados, então tudo lá para quem quiser ver, Smart Fit em negociação para a compra da Velocity, rede de estúdios de spinning e treinamento funcional, o Estadão Broadcast Plus falando em aproximadamente 180 milhões pela operação, então não um valor irrisório, e o modelo de funcionamento desse tipo de estúdio é muito diferente do modelo ali de diluição agressiva do custo fixo das academias que tem na Smart Fit. Então acho que vai ser interessante entender, acho muito cedo ainda para dizer se é positivo ou negativo, mas acho interessante, vai ser interessante fazer uma análise aí eventualmente se esse negócio fechar da Smart Fit novamente. A oferta pública da sua Bersp aberta, última etapa para privatização, venda dividida em dois lotes, 15% buscando ali investidor referência, que já foi comentado na análise do primeiro trimestre de 2024, que está no canal, 17% aberta mercado por processo de book building, como se fosse um IPO. Valor total podendo atingir 16,5 bilhões de reais para o governo de São Paulo, expectativa de finalização para o final de julho, estão falando ali em 22 de julho. Então a operação deve ter alguma mudança considerável na dinâmica, no que esteja pelo menos no pensamento estratégico de longo prazo. CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, desistindo da venda da Niquelândia, dizem eles que de comum acordo com a contraparte, eles haviam vendido essa operação por 20 milhões de reais, então nada que faça muita diferença. Ela vai buscar novas alternativas para a unidade, é basicamente aquela continuidade do que foi comentado na análise, da CBA está buscando liquidar ativos, não corre justamente para não, para ter uma redução, um alívio na alavancagem. TC, Traders Club, aprovando o grupamento de 7 para 1 de ações, o novo CEO da Zemp anunciado, ex-McDonald's, ex-CEO da McDonald's, avaliação do quão positivo ou negativo é, não vejo como claramente negativo, mas a avaliação de como vai ser essa dinâmica vem a partir do momento que a gente vê ele tomando atitudes, decisões e tal, mas acho que é basicamente aqui, dado que o currículo não quer dizer muita coisa, então a gente tem ali que aguardar justamente o segundo trimestre de 2024, deve dar alguma noção com ele já falando ali à frente do grupo, deve dar alguma noção de mudança de dinâmica, de para onde estamos indo, mas basicamente eu vejo como o indicado aí pelo Mubadala para justamente dar uma vertente mais agressiva de crescimento. Fechando aqui, de acordo com o valor econômico, o Iberdrola, espanhola de energia, deve anunciar usina de hidrogênio verde no Brasil, através da Neo Energia, que é justamente a operação que eles controlam aqui no Brasil. Então a gente tem a Neo Energia no portfólio, acho que vai ser bem interessante para ver como isso afeta o setor como um todo e como isso aí vem como prova de conceito, talvez consolidando ali o uso de hidrogênio verde como estocagem de energia, podendo dar uma mudança considerável na matriz energética aqui do Brasil, especialmente no que tange veículo, confiabilidade ali de energia intermitente, como é ólica e fotovoltaica e possivelmente ali a dispensa cada vez maior de operações termoelétricas com base em carvão e com base em gás natural e justamente focando mais na questão do hidrogênio. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de sexta-feira, Grupo Casos Bahia, Azul, XP, Edux, InfraCommerce, Guararapes, Neo, Grid, Minerva, Alpargatas e Açaí. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba e vestia com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, agora já perdi. E vale lembrar que aprendi a pensar a bolsa, a pera, a pera como mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, desculpa eu ter perdido aqui no final, valeu galera, beijão. Até mais tarde na live, hein, valeu.